A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira uma medida provisória que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. O placar foi de 439 votos favoráveis e um contrário do deputado Luiz Lima, do Rio de Janeiro, que logo em seguida disse que votou errado. O texto agora vai ao Senado. A proposta perde validade na próxima segunda-feira. A medida provisória tratava inicialmente apenas do aumento do salário mínimo. Publicado em 1º de maio, o texto reajustou o valor de R$ 1.302 para R$ 1.320. O relator, deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, incluiu na proposta a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, que era discutida em outra matéria. A proposta foi aprovada na Comissão Mista do Congresso. Segundo o texto, quem ganha até R$ 2.640 por mês não pagará imposto de renda, valor equivalente a dois salários mínimos. Atualmente, esta isenção é de R$ 1.903. Ainda é de R$ 1.903. Ainda é de R$ 2.903. Ainda é de R$ 1.903. Obrigado.